Chegou até ser engraçado Eu quase tinha te atropelado Uma, duas, três vezes Isso até tinha ficado enjoado Uma cara de susto Três caras nada normais Iguais Iguais Ela faz ruas, cabelos, boiros E coitada, tá com cara de cuca Tá com cara de cuca Ia passar, ia passar na minha frente Fiz acelerar a esperteza Ia ficar pra trás Só faltou eu te fazer mim Ia passar na minha frente Fiz acelerar a esperteza Ia ficar pra trás Ia ficar pra trás Só faltou eu te fazer mim guitar solo Baixinha e com cara de culpa Chegou até ser enjoado O número de vezes Que te vi Apreçando o passo Bibi Vou ser o último a rir Bibi E pare de olhar E comece a cumprir Bibi Vou ser o último a rir Bibi E pare de olhar E comece a cumprir E a passar na minha frente Quis acelerar a esperteza E a ficar pra trás A rir Só faltou te fazer Bibi Bibi Vou ser o último a rir Bibi Bibi E pare de olhar E comece a cumprir Bibi Vou ser o último a rir Bibi E pare de olhar E comece a cumprir Bibi Bibi O Belato de olhar O que é isso?